Há uns dias viralizou um vídeo muito curioso de um suposto plágio da banda Gorillaz, com uma moça asiática cantando uma música aparentemente infantil. No vídeo dá pra notar a clara referência a Gorillaz, com os personagens exatamente iguais e com os mesmos instrumentos, e até mesmo no comportamento. Menos o Tchují que não canta em nenhum momento, ele apenas dança e toca o seu instrumento, que para mim parece ser uma vassoura. Mas me bateu uma curiosidade saber a origem desse vídeo, então eu fui pesquisar. O primeiro lugar que eu vi que viralizou esse vídeo foi um vídeo no YouTube chamado We Have Gorillaz At Home, que é o meme gringo de quando uma criança pede algo para sua mãe e ela responde que tem em casa, mas quando chega em casa é algo totalmente diferente. Vasculhando os comentários desse vídeo, eu achei um comentário falando o nome da música, o que eu pesquisei e achei o clipe inteiro. Inclusive postaram no YouTube em 2008, mas só foi viralizar agora. Nesse comentário também tinha o nome da cantora, procurando o nome dela no Google apareceu a esposa do Karl Marx, que de primeiro eu achei que era ironia de quem fez o comentário, mas eu coloquei Singer ao lado da pesquisa e apareceu esse rapaz grego que se chama Yane. O que me fez desistir de tentar achar o nome da moça, então fui traduzir o título para saber o que significava. O título significa, preste atenção ao seu corpo, Yane, ou seja, a moça realmente se chama Yane. Eu até tentei pesquisar Yane, cantora asiática, mas não tive tão sucesso, pois aparentemente é um nome bem comum na Ásia. A essa altura eu comecei a acreditar que ela provavelmente é uma cantora de Taiwan e não da China, levando em conta os comentários do vídeo original, que tinha muita gente falando de Taiwan, mas eu não desisti e acabei achando um outro vídeo com um título um pouco maior. Ao traduzir, eu descobri que realmente é uma música da China, mas o nome agora é diferente, pelo menos se escreve separado, Yan Ning. E ao pesquisar Yan Ning, no caso em mandarim, começando o título do vídeo, eu acabei achando outros vídeos dela se apresentando, inclusive são músicas muito boas, mas infelizmente não vou colocar aqui por motivos de direitos autorais. Enfim, e esse foi esse meme que viralizou aí de Gorillaz, né? Eu não sei qual o contexto da música, parece realmente ser uma música infantil, mas obviamente não deve ser um plágio, deve ser só uma referência mesmo. Olá, olá, olá! Olá, olá! Olá! Eu sei como...